Fala aí galera do Fê Gourmet, estamos aqui para o primeiro dia do ano, tá muito frio e minha mulher não está querendo ver os fogos Não, tá muito frio O que você acha desse frio? Eu quero ir pra casa, tá doendo Tá doendo? Vamos embora ver os fogos de almofeira O vídeo de hoje é um vídeo diferente e em 2015 vai ter muitos vídeos ou não? Sim, se Deus quiser Se Deus quiser, eu agradecer aí os 30 inscritos que tem Então tem 30, tem que agradecer, né? Então, é o início de tudo É o início, lá no futuro vamos ver o... Vou ver esse vídeo aqui e vou falar Fica ligado! Ai, eu quero ir pra casa Olha, olha pro céu Olha, olha como já Uuuh! Uuuh! Uuuuuh! Silva! Silva! Vai, dá um alô! É! Mandinho, fala aí! Oi! Que fogos! 2015, Fegourmet para você, meu irmão! Hahaha! Passamos Chículos de pierre Ono tomo do zoom M Also making смыс忙 Tchau, tchau, tchau! Vamos lá, vamos lá. Caraca, isso é da hora. Olha lá como ficou lá. Fogo só, mano. E é isso aí, galera. Agora todo mundo vai ficar com fome na Segurança Social porque gastaram 50 mil euros de fogos. O povo passando fome. Esse é o nosso país. Entendeu? O dinheiro que queimou ali. Muita gente tá passando fome hoje sentando aí dentro de casa. Mas a vida é assim mesmo. Já era. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Oi, desculpa. O que foi? A mulher ficou lá pra ti. Mas essa é a realidade, né, meu? Hã? Vamos de combate? E é isso aí, galera. Isso aí foi a queima de fogos. Se liga aí, galera. Carro parando aí, ó. Sabe por que o homem parou pra mim ali? Hã? Porque ele falou, putz, é o cara do feio gourmet, mano. Vou parar. Dois euros, mano. Aí, ó. KFC. Com dois euros, você come um. Isso é doze. Hamburguer da hora. No Brasil, muito caro. Obrigado. É um mais mongol que o outro. Fala, galera. Beleza? Olha, desde já eu quero agradecer a todos vocês, meu, que estão inscritos no meu canal. Que curtem aí no Facebook. Muito obrigado mesmo. Ano 2014. No finalzinho do ano 2014 aí eu criei esse canal, o Feio Gourmet, com o incentivo aí da minha esposa aí, todos os dias me incentivando a gravar os vídeos. Muito obrigado mesmo. Que o ano 2015 seja pra todos vocês. Um ótimo ano. E espero que o ano 2015 o canal Feio Gourmet venha crescer cada dia mais. Beleza? Olha, esse vídeo que eu coloquei agora aí foi os fogos aqui da cidade de Albufeira, a cidade onde eu moro, Portugal, Albufeira. Beleza? Se você gostar, deixa um like aí, deixa um joinha. E olha, prometo que a partir desse mês agora, janeiro, eu vou tentar postar três vídeos por semana, meu, de receita. Deixa sua sugestão aqui embaixo, aqui, que vai me ajudar muito. Um abração, Fernando Lembos. Caraca, novidades de 2015, beleza? Brigadão, um grande abraço e tchau. Valeu, fui! Caraca! Tchau, tchau! Tchau, tchau!